Garota, garota! Não sei! O que que você comeu falando? Você vai fazer ao vivo! Nossa! O que a gente tem aí? O que que deu pra ela? Vamos à aula 11! Cuidado, Júnior! Estou em Pai Naíba em breve pra dar aula de professora pra você! Rosa sovadinha! Vamos dar aula de matemática pra esses meninos! Eliane, para de querer me ver! Para de querer dar life em mim! Brenda gostosa! Cadê meu beijo, Brenda? Para, eu sei que eu te amo também, buceta! Em breve estarei em São Carlos de novo, pra dar aquele close! Sabe? O close das minhas belas mega hack! Eu em breve colocarei! Loira como sempre! Não, Eliane tomando todas eu não tô! Eu estou feliz! Mas você viu que eu não tava mentindo! Você escutou a mensagem? Escutou? Escutei! É mentira! Entendeu, Eliane? Eu quero pegar você, Lu! Eu quero pegar você, Lu! Você é pessoa que tem só se derra! Personas sem só se derra! Porque tipo, vocês como poder escutou a pessoa? Aurestélia para de querer me ver na live! Eu escutei que ela já te chamou! Só que foi ela que foi! Ela que foi! Mãe, eu acho que em janeiro ou em fevereiro eu tô aí em Pai Naíba! Quanto é a mãe? É, mamãe tá vendo! Quanto é a mãe? Quanto é a mãe! Gosto! Vê a mãezinha! Olha o amor! Lógico, Ju! Você sabe que eu sou louca, Ju! Por você, Ju! Ju, cadê teu primo aquele gostoso? Entendo, Ju! Que tu disse que queria, ó... Passar o rodo no jogo! Falei! Aham! Falei! Com cara de mulher! Parece que tá lá! Você vai te estar confundindo assim de velho, Ju! Todo natural! Vai! Ai, que lindo! Aham! Aham! Zou! Me rio, ó! Alice, toma! Alice não deita! Olha! Para, tranquilo! Para, Joel! Me assiste que eu já tô com vergonha! Jéssica! É! A senhora que fica na rua! Estosa! Calma! Estosa! Eu tava com o olho de marejo! Verde! Minha brinca não faze! Sous? Tantado! 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 Você vai te levar! Tantado! 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 lindo que eu pego o joelho final é doce pra ele ai também adoro ninguém se ligou beijo a todos Para, Auricélia, para Auricélia, você não me quer, Auricélia Eu te desejei, Auricélia, mas você não quis nada comigo, a louca Ei, mãe, cadê você que não responde? Só está me vendo, está em casa, está fazendo o que? Cadê o papai? E o safado do meu irmão? Onde é que eu estou, Ju? Vai descobrir onde é que eu estou Qualquer hora eu vou estar em Rio de Janeiro, para te visitar e visitar com a família Lógico Por que? Não pode? Quero pegar o carioquense Saber como é que o carioquense Cabe fazer, a louca Quero mostrar para eles o que é o O Piauiense Falei tudo Alto demais Que louca Ai, ai, gente Eu estou muito animada, eu estou feliz Para dizer Que eu tenho um Deus na minha vida Entendeu? Vou falar para todos que eu tenho um Deus na minha vida Eu posso ser o que for, mas eu tenho um Deus em Deus Que tudo que eu quiser, eu vou conseguir com a dele Que eu tenho um Deus na minha vida Olha aqui Olha aqui Uma noira Meio assim, machada Eu acho Eu acho Eu acho Ai, é babado, né? Obrigada Hum, amém Saudade Vamos, Sara Ai, está mais fácil, né? Amiga Fica É uma coisa tua, um cabelo seu É uma coisa Olha, olha Vamos, Sara Bate Bate Também gosta de você, amor Para, Darcy Lens 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 Ai, você quer fazer aqui mais ou menos, aqui, ó Você faz o focinho Ai, nossa, mas se quer que eu vou assim voando Primeiro que eu vou fazer o que eu vim fazer Ai, meu Deus, estou Não é assim, Ju Eu falei com a minha, meu Deus, sei, uma hora eu vou aí Mas tu está na faver Ai, falei alto Se você tiver Ai, vai ser o doce Porque eu sou você de família Eu não posso, né? Não sabe Isso Tony, amor Te amo Em breve eu voltarei aí pra você retocar meu cabelo Que eu quero platinado Não, não faço, né? Não, não faço Não, traição, não estou te traindo, não O cabeleireiro que é meu é você A gente tem um caso Opa, falei demais Apaga Vou pagar live Ai, louca Não, não estou O cabeleireiro, não Vai cuidar meu cabelo É você Eu estou com o cabelo Régio ainda Ó Entendeu, Tony? Eu mudei a cor Porque eu passei uma tinta, ó Aí ele falou assim, mas eu tô com a mamãe e pai Entendeu? Eu falei que você lê a vez Eu falei que ela tá fazendo E acabou Agora eu tenho que pegar o meu amor Tá silêncio, gostosa Ai, eu já tô nervosa na filha Bom? Então ela quer Eu já vou não, né? Você mora na Barra Funda? Pois eu saia aí Sempre louca Sempre animada Sempre feliz Eu sou coloreta Entendeu? Todos me conhecem Sabe que eu sou bem colorezinha Ai, gente Hoje eu quero namoreto Me gasguei Agora Ai Me gasguei Me gasguei Você me mudou muito Me gasguei com o louco que você me chamou Tônia, eu gosto de você também Adoro você Pois é Ju, pois eu estaria aí, ó Vou chegar de surpresa Mas você vai ter que me pegar na hora Olha Eu a escolhida Por quê? Olha Ai, não gosta Pois eles saíram Toma o cabelo E bota o boné Vai você ver o bote A louca Ai, Tony Mas você é fudre Ai Ai, gente Pois é, gente Um beijo A minha live vai acabar Porque eu vou ter que dar uma voltinha de garota No centro da cidade Ai, você que dá aula No colégio Da irmã Mas eu vou ver com a portada Que é só um perfeito Ai, que fruto Ai, esse Tony Para de graça, viu, Tony? Ai Quem? Ai, esse foi um perfeito Um beijo Ai, eu posso dar uma voltinha Ai, você que eu tenho um perfeito Ai, você que eu tenho um perfeito Hum, não sei Um perfeito